O maior trampolim da América Latina, aqui no Shopping Catuaí. Para lá, e para cá, dividir espaço aqui com o kart, aqui no Catuaí. Para cá, kart. Quanto será que é para dar uma volta aí? Vamos ver. Massa para quem nunca deu mortal. Se você quer aprender a dar mortal, vem aqui ó, piscina de espumas. Massa, hein? Lá no fundo tem uma quadra de vôlei. Vamos ver. Ah, é legal.